Música Passa tempo absurdo e me compreendo O segredo desse tempo Passa tempo absurdo e me compreendo Eu me compreendo Eu me compreendo amar o tempo Eu me compreendo Eu me compreendo amar o tempo Vai, não sei se a vida me consola Vai, não sei se a vida me consola Vai, não sei se a vida me consola O segredo desse tempo Passa tempo absurdo e me compreendo O segredo desse tempo Passa tempo absurdo e me compreendo Eu me compreendo Eu me compreendo amar o tempo Eu me compreendo Eu me compreendo amar o tempo Vai, não sei se a vida me consola 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 A alegria de trocar Devinando assim os sonhos Se a dia quer terminar Como atuar Se fim da dia De um palco do ar Se fim da dia De um palco do ar Se fim da dia De um palco do ar Se fim da dia De um palco do ar De um palco do ar